Eu vim andando só, pisando em pó, na longa estrada. Eu vim em solidão, na provação da caminhada, até que pela fé, eu encontrei, Jesus, eu encontrei. Eu vim Jesus, Jesus me viu, e nele me salvei. Eu vim Jesus, Jesus me viu, no mesmo instante me redimiu. Jesus me tem sorrir, cantar, me tem chorar de emoção. Eu vim Jesus, Jesus me viu, no mesmo instante me redimiu. Jesus me fez sorrir, cantar, me fez chorar de emoção. E desde então, posso dizer que em Cristo me salvei. Eu vim andando só, pisando em pó, na longa estrada. Eu vim em solidão, na provação da caminhada, até que pela fé, eu encontrei, Jesus, eu encontrei, eu vi Jesus. Jesus, Jesus me viu, Jesus me viu, e nele me salvei. Eu vim Jesus, Jesus me viu, e nele me salvei. Jesus me fez sorrir, cantar, me fez chorar de emoção. Posso dizer, posso dizer, posso dizer, posso dizer, que em Cristo me salvei. Se você forner, não me salvei. Peace. I am todo mundo, não me salvei. Pai. Pai. Música. Obrigado.